Oi galera, eu tô rio! Tudo bem com vocês? Estou querendo fazer mais um vídeo aqui para vocês nesse canal Abaque! Bota! Mas hoje a gente está aqui na minha cozida linda É... Desculpa! Não é a melhor coisa do inverso Mas eu gostei muito pra hoje Que nós queremos fazer Dando razão! 3 mil pessoas nesse vídeo Sabe como fazer mais um pra ensinar? Brigadeiro! Brigadeiro de tudo! Feito no nosso microwave Nós iremos usar leite condensado Margarina Margarina ou manteiga Mas vai com margarina e fica melhor Você está usando, tá bom? Aqui está uma réplica para produzir Leite condensado Eu já botei ali pra adiantar Compre essa marca aqui Eu sei que vocês sabem Marca relâmpago Marca relâmpago E uma colher Tanto faz, pode ser de palco, 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 bora Quantas colheres da marca relâmpago Quatro colheres da marca relâmpago Quatro colheres da marca relâmpago Pode ser grana e pode ser pouquinho Eu aconselho a fazer com pouquinho que fica menos Mais ou menos De final E eu quero que nós fazemos Agora A gente vai usar a manteiga Para não grudar no seu preto Aí, margarina Margarina Margarina, eu acho que é mais margarina Usa uma colher grande Que aí fica mais fácil Espera aí produção Tá bom Tá assim ó Tá assim ó Pá Agora Misturar até virar uma massinha Bem Parece café, mas vai ficar bom Nossa, parece muito café Se você olha aqui Eu tô comendo chocolate ou café? Eu tô comendo café com luta Então café com luta Se você achar que vai ficar muito doce Por causa do que a gente botou Bota tipo Nada, quase nada de sal Dá uma resolvida Pode copiar se eu não sou louco Mas eu tô comendo a comida Assim ó Quando você tem que mexer Até ficar só um pouquinho de pó Não vai de nada Da marca relâmpago Hummm Se ficar um pouquinho de manteiga Só nem marcha a chupeira Não vai de nada Vai Você vai ter que mexer muito A produção vai fazer quando a gente vier aqui Não vai de pó Gente, se tiver que ficar fazendo bolha assim ó Bolha, 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 bolha Bolha, 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 bolha Bolha, bolha, bolha Só mexe É por causa que a textura tá muito boa Muito gostosa Deixa ficar bem cremoso Olha, parede no céu Fala aqui da fome Na moral Bota aí nos comentários de vocês Não tô de boca a boca Então fala pra vocês Nosso canal Nosso canal fez um canal de blog Pra ir pra um canal de tênis É Ana Maria Ana Maria Ana Maria Ana Maria Ana Maria Ana Maria Top Qual o nome do canal né Que tal? Tu é velho Gente, se vocês estão achando que o brigadeiro tá ficando Muito preso e não tá saindo Bota mais um pataco de manteiga Como o nosso tá ficando bom Eu não vou botar mais nada Eu vou acrescentar mais nada Como eu gosto de coisa bem doce Eu vou deixar assim mesmo Não vou botar tipo 2 palhas de sal Que é o necessário Não bota muita manteiga Porque senão no sal vai ter gosto de manteiga Verdade, manteiga tem um gosto muito, muito, muito forte Então evita Bota só um pataco de manteiga Pataco é muito Bota um pouquinho Uma colher de chá E já que nossa marca Como a gente não precisa mais de colher O nosso herói vai levar O brigadeiro Até A máquina radioativa Que mata pessoas Praço Quem deixou Aí você vai fazer Aí você vai botar Não sempre de brigadeiro Bota 3 minutos E já tá suado E play Márcia, me mostra E lembrando que Sempre vem o seu brigadeiro Pra ver se ele não vai queimar Veja o brigadeiro Se não quiser eu tirar da tomada Separa ele Deixar o brigadeiro Dá uma caída E aí você bota de novo Aqui ó gente Ele fica alto Ele fica alto Aqui ó Ele tava aqui Aqui ó Aí a marca que tinha aí Era esse nível Que ele tava É E sempre que você faz isso É bom Isso eu vou fazer só aqui em casa Só para quando vocês tiverem mais de 18 anos Tipo eu tenho Vocês venham que eu que rei Eu tenho uns 18 anos na minha casa Ele vai ficar assim Tá bom produção Agora vocês vão ter que misturar bem Até ficar com a mesma 3 minutos Ficar com a mesma consistência que ele tava Claro que ele não vai ficar Mas tem que eu deixar ele mais ou menos mais liquidozinho Que nem como ele tá aqui Dissolver bem Pra dissolver esse pó Ó Tá pretão A filmadora não tá indo certinho Eu tô no tripé Não tá indo certinho Mas tipo Tá bem bonito O que você acha dessa receita? É Exatamente a característica E aqui temos o hipócrita fazendo brigadeiro de colher Para de comer Agora com muito cuidado Tenta botar um pano por cima Bota alguma coisa por baixo A gente não vai usar papo na toalha Porque papo na toalha deixa mais quente Vai Ocebal vai botar dentro do seu frio Ou sei lá É O que tá muito quente Eu deixei aqui só com 20 minutos Só pra ficar muito Tá pitinho Aqui tá linto Pela gente fica com fogo de gelo Vai ficar bem bom É bom que o gelo vai gelar na água Cuidado para não derramar porque senão isso aí não faz mais Eita, você não tá pra ver ela então Eita, se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, cara Ô Pratão, ô Pratão, por que eu quero não selecionar o seu like? Não sei, a gente não gosta do conteúdo Eu sou por você seu gnome, o teu gnome é assistindo Dá like, dá like, na moral A gente faz conteúdo de qualidade Coteúdo de qualidade Edição de qualidade, vocês não se esquecem Que ô Pratão Pé que ué, tem que dar conta Eu vou fazer um vídeo outfit com a produção Vou sim Eu gosto do meu rosto mesmo Gosto E, pô, já voltamos A vida já virou em boa E, fala galerinha, estamos começando um novo vídeo Na verdade esse vídeo tá terminando infelizmente É bom, pô, já dei 8 minutos de vídeo Faz a tua finalização top aí A minha finalização top com o torno do site É, tó, 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 tó Beijinho Esse é o vídeo, eu e a Aquiles gravando o vídeo do brigadeiro Pronto Gostou, anime? Ale vocêしか E aí Gostou, anime? Ale lançborough Olha só as mãos Tell me